O que é o Clash Show na parada? E é rapaziada, qual é a boa? Mano, são 5 da manhã, acabou de lançar o Brawl Talk E a gente vai ver tudo aqui em primeira mão Junto com o Lucão Então já deixa o like nesse vídeo Se você quer ganhar um novo Brawler lindário grátis Quando menos esperar Vamos lá rapaziada Começou aqui velho com o Ryan e com o Dani Temos bastante novidades para vocês Essa atualização vai surpreender os demais Temos um novo Brawler lindário 3 skins e o El Primo será remodelado Então tá cara, algo muito especial será mostrado no final Vamos lá galera, vocês já podem ver aqui cara Que a gente vai mostrar aqui o novo lendário O novo lendário rapaziada Se chama Sandy O novo lendário é a Sandy cara É um Brawler muito parecido com o Atari e com o Eugênio Dizem aqui o pessoal da comunidade Beleza cara E olha isso rapaziada Olha que doideira Ela é um Brawler extremamente sonolento E é um Brawler lendário Vai ser difícil pra caramba Geral pegar ela Eu quero cara Quando lançar esse update Eu quero muito pegar esse novo Brawler Logo que lançar E seguinte galera A super dela vai ser essa tempestade de areia Que todos os seus aliados Que estiverem dentro da tempestade Vão ficar invisível E os inimigos cara Se você tiver Star Power Os inimigos mano Vão tomar dano Olha que sinistramente forte Que tá isso aqui mano E agora o loucão Com essa estrela Mas pensa comigo Tamo no encurralado E a gente joga essa tempestade de areia Mano A torreta não vai ver ninguém Que tá dentro dela Porque o pessoal vai tá invisível Então o pessoal pode avançar pra torreta Olha que parada sinistra mano Esse novo Brawler também Tem um ataque meio que parecido com um pouco Ele abre cara Abre muito rápido Não tem como errar esse ataque mano Esse ataque tá extremamente OP Não tem como errar E quatro ataques A gente já consegue liberar aí A ult dela E cara Olha o Ryan e o Dani falando Jogar a areia não é um golpe baixo Realmente galera É um golpe muito baixo A Senna Acende Ela joga a areia E isso é uma parada extremamente Braba mano Olha isso cara Esse novo Brawler ficou muito forte Aqui temos aqui velho O Mortis Invisível E cara Vocês já viram cara Um Mortis Invisível Isso tá muito legal cara Tá legal poder colocar Todos os Brawlers do game invisível Eu achei muito legal A mecânica do novo Brawler Eu acho que ela vai mudar Totalmente aí O método do game E olha isso velho Um Mortis Ratão Invisível Isso tá muito legal velho Muito legal de verdade Agora o Dani E o Ryan Vão mostrar novas coisas pra gente Eu tô muito ansioso Pra tudo que tá vindo Nessa atualização Olha isso cara Na moral Na moral A Sandy ficou muito OP mano Ficou muito OP 1260 de dano por segundo Isso é um absurdo Isso é um absurdo Uma verdadeira tempestade de areia Como diz aqui o Ryan e o Dani Beleza cara E agora uma das coisas preferidas Aqui do pessoal da comunidade É o remodelamento do Primo Vocês tão vendo Essas três skins galera Coloquei em câmera lenta Aqui pra gente ver melhor O Primo Normal A primeira skin aqui do Primo Que é o El Rudo Primo É um Primo nervoso Bravo demais E mano O El Rey Primo Essa skin do El Rey Primo Pra mim era uma das skins Mais zoeiras do jogo Agora que ela mudou Não tá tão zoeira Mas ficou muito linda E aqui a gente tá vendo Alas dentro do game O El Rudo Primo Uma skin O que é que é um Primo do Mal O Primo Normal Mano Parece que ele ficou muito mais lutador Na moral Esse remodelamento aqui Deixou ele muito mais lutador Velho Antes ele não era tão lutador Como ele tá agora E pelo pessoal aqui da comunidade Eles gostaram muito Do El Rudo Primo Realmente Com uma skin muito linda E não é tudo Que tá chegando Na atualização Rapaziada Tá vindo coisa demais Olha agora velho Esse Eugênio Pirata Mano Na moral velho O Eugênio Não tinha skin nenhuma Deram a skin de piratão Aqui pro Eugênio Ficou muito legal Colocaram aqui uma caverona O logo do canal O Clash 1 Na cabeça aqui do Eugênio Ele tá com uma tatuagem No ombro Tá muito maladrão Uma tatuagem na barriga Ficou brabo cara Não mexe com o Eugênio Que agora o Eugênio Tá brabo E a Sandy cara Ela é um Brawler lendário Que mal entrou no game E já tá tipo Sendo extremamente Hypado Com uma skin nova Cara Vocês já viram Um Brawler lendário Entrando no game Que é uma coisa Difícil de acontecer Viu um novo Brawler lendário Ainda por cima Ele veio com uma skin Uma skin de pijaminha Nervoso cara A Sandy Ela meio que tem uma Ela tem uma jogabilidade De um Brawler sonolento Eu não entendi muito O porquê disso Porque ela é um Brawler sonolento Que arremessa areia Mas ela já veio Com uma skin de pijaminha Haha Ficou da hora mano Ficou da hora Aqui ela tá invisível Saiu da invisibilidade Agora Cara Uma nova skin pro Barley Essa skin rapaziada Ela é adquirida Por Star Points O Brawler vermelho Ficou legal cara Ficou legal No Clash of Clans A gente tem O Mago Vermelho Então Nada mais justo Ter também O Brawler vermelho Ok Supercell Supercell Você tá de sacanagem Com a gente? Beleza Mas ficou bonito O meu primo Não é o único A ser melhorado A Jessie Tropical A Jessie Tropical Ela mudou O ataque dela Galera Juro pra vocês Isso aqui tá parecendo Um Hadouken Do Rio Radouken O que é isso Supercell Tô ficando louco Vamos lá Hadouken Mas na verdade Não era pra ser um Hadouken Supercell Era pra ser uma bola De água Parece uma bola De água Mas ao mesmo tempo Parece muito Um Hadouken Do Rio Supercell Tá ficando louco Né velho E aqui galera O Brock Ele sofreu também Um remodelamento Aqui no No míssel dele É meio que um tubarãozinho Saindo Sinceramente Eu achei isso Muito da hora Muito da hora Eu vou começar A usar esse skin Eu sempre usava A skin do ano novo lunar Mas agora Eu vou usar a skin Esse Brock Aqui do tubarãozinho Mano Ficou muito legal Ao míssel dele Tá de parabéns Gostei muito disso aqui Mano E a Piper Galera A Piper Tava extremamente Bizarra Eles arrumaram Ela Cara Graças 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 Mano Tava muito bizarra A Piper E aqui mano A Supercell Tá falando Das datas De 14 e 17 De novembro Que vai rolar Aí mano O O eSports Do Brawl Stars O Brawl Stars Tá investindo muito Em eSports Isso é muito legal Quem quer ser um Proplayer De Brawl Stars Tem um Digamos que tem um certo futuro A seguir Pela frente Pela carreira E cara O mais legal disso tudo Ainda não chegou Olha que o Ryan aqui Vai falar pra gente Temos aqui agora O novo modo Estrela Solitária Que parece muito Um showdown Misturado com Caça Estrelas E quem tiver Mais estrelas Ao final Da rodada Vai levar Os troféus Pra casa Eu achei interessante Isso vai ser uma doideira Galera E temos aqui Temos aqui também Um novo modo Caça É demais Quem será Quem será que vai ter Esses troféus bravos Troféus nervosos Supercell Caramba Isso é muito legal Novos modos Novas skins Um Brawler lendário E agora Supercell Tá falando aí Cara Deixa o like Nesse vídeo Se inscreve aqui No canal do Lucão E rapaziada Uma parada Muito importante Uma parada Extremamente importante Que eu quero falar Pra vocês agora Quem curtiu esse vídeo Deixa o like Manda pros amigos Galera É muito importante Que vocês façam isso Comentem aqui O que vocês acharam Mano Acharam legal Comentem o que vocês acharam legal Se vocês não acharam legal Comentem o que vocês não acharam legal Mas na moral Rapaziada Isso aqui Ficou uma doideira Na minha opinião Sincera Eu gostei demais Dois novos modos Várias skins Brawler lendários Cara Imagina agora A gente batendo Naquele robôzão Cara Quanta coisa legal Que a gente vai poder fazer Coisas divertidas Coisas novas Novos bots Da jararaca Vamos ter que ter A mira cavala Pra bater Pra esse robô Quem curtiu isso aqui Tudo mano Já deixa Aquele like O cão vazando Graças Pra todos vocês Supercell Na moral Vocês estão de parabéns Ai Yo Sai